No Tag de Volta e galera, finalmente uma notícia boa, depois de todo esse caos que está girando em torno do Grêmio contra o Santos ontem, a demissão do Filipão e a dúvida de quem será o treinador. Hoje tivemos a confirmação, a informação vinda lá do Juliano Brito, da Copero TV, que o Grêmio vai liberar aí a banda da geral. A torcida do Grêmio vai ter aí seus instrumentos, seu espaço de volta ali com faixas e tudo mais. A banda está de volta, galera. A banda da geral vai estar ali para empurrar o time. E já está sendo também avaliado a questão de baixar os custos dos ingressos, né? Já tem até um projeto aí, cara, de ir para os sócios em dia, não se sabe se é a modalidade de ouro e diamante ou só diamante, de não pagarem os ingressos para a torcida ir ao estádio, porque está inacreditável, cara. Temos 17 mil ingressos para serem vendidos, né? Para serem ocupados, 17 mil vagas ali na arena. A gente não consegue colocar 10 mil, tá? Mano, nem a metade disso. É inacreditável. É inacreditável. Então, esse é um pedido da torcida. Todos nós aqui também, influencers, comunicadores, estamos pedindo, né, mano? A gente já está até colocando o hashtag, o Grêmio é da torcida, porque é da torcida. Sempre foi e sempre vai ser. A gente que vai empurrar esse time, a gente que vai conseguir levantar ele novamente. E com certeza, a geral, tendo seus instrumentos de volta, a torcida vai cantar mais, vai empurrar mais, do que apenas, primeiro, poucas pessoas no estádio e, segundo, sem instrumentos, sem nada, a nossa voz não vai ecoar no estádio. Quem vai na arena sabe. Não é que nem o Olímpico. O Olímpico, só a voz já ecoava, era mais próximo ali, era menor, né? E ficava aquele caldeirão. Já na arena, mano, tem que ter os instrumentos para ficar ainda mais forte a cantoria, para fazer aquela arena tremer e os jogadores sentirem na pele, sentirem pulsar ali a torcida tricolor para que empurre eles ali, mano, que faça meio a zero que seja, mas a gente precisa vencer. Então, Grêmio e Juventude, jogo na arena, teremos a torcida de volta e está sendo avaliado, lembrem bem disso, a questão dos ingressos. Ah, mas o Grêmio não tem controle. Tem, tem sim, junto com a arena. Então, vai ser negociado, de repente, baixar os custos. Não sei se vai ter alguma... Se vou conseguir liberar alguns ingressos aí de graça, mas só de baixar os custos, cara, com certeza vai colocar mais gente na arena. Então, está aí a grande informação de hoje. E vamos ficar aguardando, porque tem muito mais coisa que deve acontecer nas próximas horas. Vamos ficar ligados. Um forte abraço a todos, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação aqui sobre o Grêmio. Valeu, um abraço e fui! E aí